Oi! Ah! Que bom que estão todos aqui! Como temos muitos motivos para comemorar, decidi fazer uma festa! Uhul! Obrigado! Ei! Isso me deu uma ideia! Parece que você está preparado para brincar! Vamos lá, cara! Vamos nessa! Bravo! Acho que tem alguém ali querendo brincar de esconde-esconde com a gente! Eu gosto! Um, dois, três... E lá! Vou! Corre! 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 Vai se esconder! Esconde! 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 Eu acho você! Maquinista Tel! Vamos fazer esse trem andar! Vamos fazer mais vezes! Vamos! Digostes! Sim! 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 gêne! O que é que você pode... Tô!